Feliz 2022, porque depois do carnaval começa o ano no Brasil, então estamos começando oficialmente 2022 aqui no Brasil e que aqui nós tínhamos paz, né gente? E olha só, peço desculpas, ficou alguns dias aí sem vídeo no canal é que eu fui descansar. Gente, ecoturismo em Nobres, Mato Grosso, são paisagens encantadoras e eu fiquei lá no Reino Encantado eu vou compartilhar com vocês em forma de vídeo, porque eu gravei tanta coisa fantástica e aliás tem um vídeo que vocês não podem perder são as espécies ornamentais do cerrado, por exemplo, a gente gravou orquídea terrestre florida, a gente gravou orquídeas de árvores a gente encontrou tolceiras de orquídeas, não vou dizer qual, você vai ter que ver a gente encontrou folhagens, bulbosas e registramos tudo isso fazendo trilha e a gente gravou os peixes mais fantásticos que você pode imaginar, que são as peras pera é peixe, também não vou dar muita dica, você vai ver nos vídeos que a gente vai compartilhar mas vamos ter que fazer também um vídeo das luas de março, né Verana? Com certeza, nós estamos na nova Pois é, e a nova significa o que? Descanso carregado na raiz Tempo de descanso das suas plantas, olha só E além disso, eu quero dizer pra vocês que em março a gente tem o Dia Internacional da Mulher E pra comemorar a nossa vida, a nossa história vamos com um cupom 10% de desconto em todinho o site Você escreve mulher no espaço de cupom quando você tá terminando seu pedido E todo o site fica 10% mais barato, aproveite e coloque as mais belas na sua coleção Mas não só, como a gente ficou uns dias aí sem vídeo Então agora vamos pagar fazendo uma live, dia 8 de março, terça-feira Às 19h do Mato Grosso, às 20h de Brasília A gente entra com a live E nessa live vai ter uma charadinha, vai ter uma perguntinha, uma adivinha Se você adivinhar a resposta, você já vai ganhar a sua planta no dia 8 de março Então eu quero que você não esqueça, dia 8 de março, que é terça-feira Você entra no YouTube e acompanha a live com a gente Vamos, Everana? Você vai dar uma receita de caipirinha, Everana? Ai, mãe, sei lá, tem que ver se tem fruto em casa Porque, olha, a gente experimentou a caipirinha de acaiá É acai... acairosca Acairosca Acairosca, gente, que delícia É um fruto do cerrado, espetacular E aí, claro, a gente ficou encantado E vai ter no vídeo nosso, sobre o nosso passeio, também Acairosca pra você, tá? Então é isso aí Espero que você siga com a gente Essa semana vai ter vídeo de lua no canal Vai ter mais vídeos interessantes E vai vir aí todos os vídeos do nosso passeio E um grande beijo pra você Tchau Tchau, tchau Tchau